E aí pessoal do Junaide TV, a gente tá aqui com o Juliano Son no Dunamis, esse é o nosso quadro Junaide TV Hashtag Dunamis. Esse aqui é o nosso Dunamis especial de 2013 que tem acontecido muitas coisas e agora a gente tá falando com o cantor Juliano Son que ele tá apresentando nessa quinta-feira. A gente vai fazer algumas perguntas pra você conhecer ele e ele vai respondendo dinamicamente, beleza pessoal? Tudo bom? Tudo bom, galera, e é isso aí. Paz a todos. Então vamos lá. Rapidinho pessoal, nome? Juliano. Nasceu aonde? São Paulo. São Paulo coro. São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. Foi? Coro? É. Preto. Música. Música. É, frase. Frase. Tem que dar... Nosso. É que assim, se a gente tivesse conversado antes... Então a gente faz de volta. Antes da administração a gente tem mais neurônio, né? Depois, a gente gastou muito. Frase. 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 Pode ser uma de hoje, tá? Pra que outros possam viver, vale a pena a mãe. É. Uma pessoa. Uau. Vem uma avalanche na minha mente. E hoje. A gente... Calma. Calma. Palavras... Meu pai, minha esposa, meus filhos. Legal. É, Piauí te dá qual sentimento? Um. Pena valente. Missão. Beleza. Um versículo, você sempre leva, como rema. Um versículo é um... Não, aqui dele é uma bíblia. Exato, porque tirar um versículo é muito caro. Ver de versículo em versículo... A gente tem a Bíblia toda. É um fiche, ó. A palavra... Casado? Casado. Quanto tempo? Bem casado. Dez anos. Dez anos é coisa. O pessoal da igreja aqui, eles estão montando uma skate, uma praça ali, lá em cima. Vai ter uma pista de skate. Rumores que você já andou de skate, isso é verdade? Eu andei, eu andei de skate, andava de halfpipe, bow, street, skating, enfim. Tudo, viu pessoal? Era bom, viu? Era bom. Era bom você nem mandar um flip. Ah não, flip. Flip é classicão. Então... Noli hardflip. Os termos naquela época eram diferentes. Então beleza, tá. Essa aí, vocês conheceram um pouco mais dele. Agora você fala um pouco do Piauí rapidinho e deixa teu site pra galera te ajudar. Falar no Piauí, olha, a gente tá naquele lugar por conta de uma convicção, por conta de uma necessidade ou de muitas necessidades que precisam ser correspondidas. Uma delas é a questão da criança e do adolescente. É um estado que sofre muito por conta de uma cultura que escraviza sexualmente a criança, o adolescente, escraviza... O índice de trabalho escravo e infantil é muito alto. Lá no parte, o último censo do IBGE apontou mais de 100 mil crianças e adolescentes escravizados no estado. Além dessa necessidade com a criança e com o adolescente, também tem a necessidade da seca. Recentemente a gente conheceu uma região que não recebeu uma gota de água de chuva em 2012. Rumores dizem que a região sofre a pior seca dos últimos 50 anos. E o Senhor tem levado a gente a corresponder, levando água, levando noitimentos, levando o evangelho, o amor do Senhor encarnado. E além disso, o Piauí é o estado menos alcançado pelo evangelho. Por conta disso, algumas ações estão acontecendo e em específico em janeiro vai acontecer o primeiro impacto organizado por nós. Além desse impacto, outras ações já estão acontecendo por lá. Mas esse impacto vai convocar a gente de todo o Brasil, vai convocar a gente de Curitiba, vocês que estão aí ouvindo. Eu sei que tem muita gente querendo ir. A cidade que já foi determinada, ela não tem capacidade para receber esse fluxo de gente que a gente está pensando que quer, que deseja, que deseja vir. Mas vai ser o primeiro impacto de muitos outros movimentos evangelísticos. Então só um pouquinho do que está acontecendo e vai acontecer. Qual que é o site lá para o pessoal ver? Tem o livresoficial.com Dali vocês podem ir para os links, né? Sim. Tem o site do Trabalho com as Crianças, que é o livrecer.org.br E é para os nossos meios, Facebook, Twitter e assim, fechando. Conferência Curitiba, para fechar aí pessoal, dar um recadinho como que vai ser. Queridos 22 e 23 de novembro, aqui em Curitiba, primeira edição da Conferência Livres aqui em Curitiba. Vamos juntos celebrar, vamos juntos crescer. Uma galera muito joia, um pessoal muito querido, muito profundo, muito de Deus vão estar com a gente aí, compartilhando as experiências. Eu sei que muita gente já conhece, já teve mais São Paulo. E essa é uma oportunidade da gente estar mais juntos. E uma oportunidade daqueles que, no ponto da distância, não poderem estar conosco, não poderem estar. E vai acontecer aqui, pessoal, na comunidade ABBA. Então fica aqui o nosso convite. Maiores informações no www.conferencialivres.com Até breve. Curta a Junad TV. Luz, câmera e oração. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Tchau.